Você já deve ter visto uma criança que gosta muito da polícia militar, mas você ainda não conhece o Túlio. Ele não apenas gosta da polícia não, ele acorda, dorme, almoça e janta falando da polícia. Túlio tem apenas 4 anos e desde que nasceu é apaixonado por tudo que lembra as forças policiais. Nessa foto, Túlio usa papelões que parecem um colete balístico da PM. A ideia, segundo a mãe, foi do pai do menino. O pai dele sempre fez essas artes e aí o pai dele fez e a gente achou muito bonitinho e começou a compartilhar na internet. Depois que a foto onde o menino usa o colete improvisado foi mostrada no Cidade Alerta Goiás, uma equipe da Rotam fez questão de, juntos com o parceiro da NM Criações, presentear o menino com o uniforme completo da tropa. E também convidar Túlio para conhecer de perto o batalhão da Rotam. Túlio mora com a mãe em Firminópolis, a 126 quilômetros de Goiânia. Apesar da distância, a família fez questão de trazer o menino até a capital, para conhecer de perto um pouco do trabalho da Rotam. No batalhão, ele se emocionou ao receber o presente dos policiais. O seu sonho era ter uma roupa dessa. Rômulo é o pai do Túlio e o grande incentivador do filho. Sempre foi motivado, vocacionado com a carreira militar e sempre teve essa vocação com tudo muito perfeito. E quem pensa que esse amor do Túlio pela polícia militar nasceu da noite para o dia se engana. Na verdade, esse amor está no sangue, porque o Túlio vem de uma família de militares. O avô, né, eu fui casada com um militar, sargento da Força Aérea. O pai dele serviu a Força Aérea, o tio dele também serviu a Força Aérea. E ambos são apaixonados pela polícia militar. E atualmente eles estudam para concurso. E o Túlio acompanha isso tudo e assim, desde pequenininho, ele é apaixonado. A mãe diz que sente muito orgulho do filho, por ter essa admiração pelos heróis da sociedade. Eu sinto muito orgulho dele, muito orgulho mesmo. Porque assim, a gente sabe que a polícia às vezes é tão desvalorizada, né, mas a gente sente muito orgulho dele. Mas Monalisa não esconde a preocupação com o filho, pois sabe que ser um policial não é uma profissão fácil. A gente fica preocupado pela segurança, né, mas assim, o orgulho é maior. E eu ficaria bem orgulhosa se ele seguisse mesmo. O pai conta que o filho é tão apaixonado que ele comprou uma motinha vermelha. Mas ele teve que pintar de preta e colocar o adesivo do giro. Caso contrário, ele não brincaria com a moto. A motinha foi comprada no camelô, né, da cor vermelha. Aí foi comprada um spray preto e criativizou a moto do giro. A moto era do Mickey, mas ele não queria, ele queria do giro. Do giro. Tem que pintar. Transformar. No batalhão da Rotam, Túlio andou na viatura. A expressão de alegria do menino podia ser vista por todos. Aos poucos, ele que tinha chegado ao batalhão um pouco tímido, foi se soltando. E fez até pose com cara de mal. Para os homens da Rotam, essa paixão das crianças pela polícia é o sinal de que os verdadeiros heróis da sociedade ainda são admirados pelo trabalho que fazem todos os dias nas ruas. A palavra sagrada já dizia em provérbios, né, que se educa a criança, que nem quando ela envelhecer ela vai se desviar do caminho. O nosso desejo é esse do batalhão de Rotam, que essa criança seja incentivada, assim como outras crianças, essa nova geração, para que siga um caminho reto do bem e que promova o bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.